Jesus, não Vida de bandido, profissão, perigo Fecha com quem fecha comigo Mas peça auxílio, oportunista e crocodilo Que tu tromba no caminho Chamado de falso amigo Vida de bandido, profissão, perigo Fecha com quem fecha comigo Mas peça auxílio, oportunista e crocodilo Que tu tromba no caminho Chamado de falso amigo Não sou invejoso, nem ganancioso Muito menos, olho gordo, posso tá no topo Com troco que jamais vou desmerecer, meu povo Fiz uma aposta no jogo No placar agregado, saí vitorioso Quem não tinha nada tem elantra, tem sonata Tem loura, cama, é mulata Ambas parte apaixonada, porém chefe da quebrada Coda de ouro, de prata Doce, maconha e bala, que hoje é dia de bala No arrevieiro, embrazadão na panameira Sabadão e domingueira, descendo a ladeira Foguetão é meia-meia Na garupa um ar em feita Não é qualquer buceta, atual Globeleza Vieiro, embrazadão na panameira Sabadão e domingueira, descendo a ladeira Foguetão é meia-meia, meia-meia Vida de bandido, profissão, perigo Feste com quem fecha comigo Mas peça auxílio, oportunista e crocodilo Que tu tromba no caminho Chamado de falso amigo Vida de bandido, profissão, perigo Feste com quem fecha comigo Mas peça auxílio, oportunista e crocodilo Que tu tromba no caminho Chamado de falso amigo Não sou invejoso, negando ansioso Muito menos olho, o gordo posso tá no topo Com o troco que jamais vou desmerecer, meu povo Fiz uma aposta no jogo, no placar agrigado Saí vitorioso, quem não tinha nada Tem elantra, tem sonata Tem loura, cama e mulata Ambas parte apaixonada, porém chefe da quebrada Coda de ouro, de prata Doce, maconha e bala, que hoje é dia de bala Do ar e guieiro, embrasadão na panameira Sabadão e domingueira, descendo a ladeira Foguetão é meia-meia Na garupa um anifeta Não é qualquer buceta Atual Glo, beleza Guieiro, embrasadão na panameira Sabadão e domingueira, descendo a ladeira Foguetão é meia-meia-meia Chegou-so Não Foguetão é meia-meia-meia Foguetão é meia-meia-meia-meia Foguetão é meia-meia